O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Boa noite, pessoal. Bom, primeiro que, assim, é mais do que uma honra, é um prazer enorme poder bater papo com o Paulinho. Coisa que a gente faz, a miúde, sempre que a gente se encontra, é sempre... Então, assim, eu imagino que o que vai acontecer aqui não vai ser muito diferente dos nossos bate-papos de sempre, né? Assim, não tem nada formalizado, não tem um roteiro. O importante é que isso aqui seja espontâneo e descontraído. Talvez o meu papel aqui seja só de dar um pontapé inicial e, certamente, vocês vão ver que a conversa vai surgir, vai brotar e vai ser produtiva para nós todos, né? Afinal de contas, o Paulinho, hoje a gente estava fazendo essa conta, do parceiro mais novo dele, que tem 17 anos, ao parceiro mais velho, que é o Pixinguia, que faria 117 anos esse ano. Existe uma diferencinha pequena de 100 anos, né? São cinco gerações de parceiros. E nesse trajeto todo aí, certamente, a música brasileira foi cortada pela obra do Paulinho. Dificilmente consiga-se falar da música brasileira sem falar do quanto o Paulinho interferiu e produziu nela, né? Mas, assim, começando a nossa conversa, normalmente é aquele assunto tradicional que sempre vem do início, que é a primeira música, né? E o Paulinho tem uma particularidade muito forte com essa coisa da primeira música, que a primeira música dele foi Viagem. E ele tinha 14 anos quando fez a música. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é uma criança de 14 anos escrever um texto como o texto de viagem, que foi uma música que virou um clássico da música popular brasileira. E pouca gente sabe disso, da idade que ele tinha quando fez essa música. Então, eu queria que você dissesse, a gente começasse esse papo, você contando um pouco como que é um caboclinho de 14 anos de idade fazer uma letra daquela. É. Eu comecei a escrever, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever aos 13. Aconteceu, eu não sei explicar, me perguntam sempre de que maneira que isso aconteceu, eu não sei. Eu estava na casa de uma tia, no litoral de Angra dos Reis, que foi onde minha mãe nasceu. E eu passei grande parte da minha infância em mocidade. E começou a me dar uma agonia terrível por dentro. E eu não sabia o que fazer para aquilo acalmar, amainar. E isso era a beira de praia. E era um dia de lua cheia. Eu sou regido pela lua cheia. Todo o tempo. Fiquei diante daquela lua, daquele mar, que faz cava. E vi uma folha de papel em cima de uma mesinha, na sala, na casa da minha tia. E um lápis em cima. Peguei o papel e o lápis e comecei a escrever. Foi uma coisa intuitiva. Foi um instinto. Escrevi um verso. E aquele sentimento agônico passou. Eu fiquei calmo. Me deitei e dormi. No dia seguinte, fui ler. Achei interessante. Eu nunca tinha lido. Nem gibi. Eu era um péssimo aluno. E achei curioso. Versos. Rimados e tudo. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Era um mês de férias. Quando eu voltei para casa, eu tinha um caderno cheio de versos escritos. Não sabia direito o que era aquilo. Aí comecei a perguntar às pessoas o que significava aquilo. Ninguém me sabia responder. Eu tinha uma biblioteca na cidade, perto da minha casa. Eu me associei. Naquela época existia isso. A gente se associava a uma biblioteca e pegava livros e levava para casa para ler. Foi quando eu comecei a ler. E a primeira coisa que eu procurei foi poesia. Tinha uma estante. Poesia brasileira. Eu fui para ali. Comecei a pegar livros e ler. Aqueles versos que eu escrevi são poesia. E comecei a gostar. E a ler muito. Eu lia dois, três livros por dia nessa fase. Até meus 20 anos. Li a literatura brasileira de trás para frente. E os clássicos estrangeiros também. Mas a partir daquele momento, eu comecei a escrever muito e nunca mais parei. Não houve nenhum momento em que eu tivesse ficado assim, quatro meses, cinco meses, sem fazer alguma coisa. Sem escrever. Porque os caminhos também começaram a diversificar. Eu escrevia verso de livro e fazia letra de música. E quando eu fazia esses meus primeiros versos, eu cantava. Para decorar. E aí eu comecei a entender que eu estava compondo. Fazendo música. E eu não sabia também. Comecei a fazer parcerias com um parceiro meu chamado João de Aquino. Que era meu vizinho. Que tocava violão. E eu cantava minhas músicas para ele. E dizia para ele. Vamos tentar fazer alguma coisa juntos. E assim começou a música na minha vida. A minha primeira parceria. O João é da tua geração, mais ou menos? Ele tem a mesma idade de você? João está fazendo 70. Um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Eu estou... Quer dizer, você tinha... Se você tinha 14, ele devia ter uns 17, 18, por aí. É isso? É. É isso aí. Eu tinha 13, ele tinha 17. E... Quando eu propus a parceria, eu já estava escrevendo direitinho. Não eram mais exercícios. Não eram mais descarregos, desabafos de um menino nervoso. Já era literatura. E aí... Eu só não me garantia muito na música que eu fazia. Eu tinha... Uma certa vergonha de mostrar. Mas como ele era músico... A música dele já me garantia a barra. E comecei a fazer umas coisas com ele. A primeira que nasceu, assim, logo nas primeiras semanas, foi Viagem. Que a mim mesmo me assombrou. Me deu um susto. Um susto. E... Depois dela, mais algumas... E conheci o Baden. Com essa idade. 14 anos. O Baden estava chegando de Paris. Tinha feito um grande sucesso mundial. Com aquele filme Um Homem e Uma Mulher. Cuja música central era o Samba da Benção, com Vinícius. E o Baden era primo do João de Aquino. Ele estava chegando da França. Foi visitar a irmã. E era um batizado da... Filha da irmã. Ele era o padrinho. Tinha uma festinha de criança. E a irmã dele convidou o João. Pra essa festa. E o João resolveu me levar. Porque eu comecei a falar muito do Baden. Eu comecei já a ficar apaixonado pelas músicas. Do Baden. Eu vou te levar pra você conhecer o meu primo. E eu fui. Aliás, foi a primeira noite que eu passei fora de casa. Eu cheguei em casa às 7 horas da manhã. Com meu pai. Na porta de casa. Com aquele olho de... De fuzil. Eu entrei. Botei o uniforme do ginásio. E fui pra escola. Mas nessa noite... Quando eu cheguei, o Baden estava com o Mário Telles. Que era um parceiro dele também. Irmão da Silvinha Telles. Cantora da Bossa Nova. Estava até dormindo quando eu cheguei. Em determinado momento, ele acordou. Foi tomar um uísque com o Mário Telles. E pegou o violão. E começou a tocar. Umas coisas. E eu sentado ali, quieto. 14 anos. Vocês imaginam a cara de menino, criança que eu tinha. O João já era um adolescente. Mais pra adulto. Eu sentei naquele cantinho e fiquei escutando e tal. Aí, irmã do Baden. Badeco. O Joãozinho está fazendo música também. Ele olhou assim. Ah, é? Então, me mostra aí alguma coisa. Aí, ele cantou uma música nossa. E o Baden, o olho dele brilhou. Mas que música bonita. É tudo sua? É música e letra? E o João falou, não. É a letra desse menino aqui. Ele me olhou. Não acredito. Esse menino aí escreveu esses versos. É. Tem mais coisas? Tem. Aí, a gente foi cantando. Até o momento em que eu cantei o Viagem. Aí, ele se apaixonou. Ele falou, não é possível. É muito precoce demais. E ficou encantado de ficarmos a noite inteira, até de manhã, cantando ali ao lado dele. E, a partir daquele momento, ele começou a ir à minha casa, em São Cristóvão, que foi um lugar de onde ele saiu também. O Baden foi criado ali. para me buscar, para sair, para sair, para a noite, como se eu fosse um adulto. O meu pai ficava apavorado, e, com o Baden, meu pai deixava. E, olha só, que loucura do meu pai. E eu comecei a conhecer as pessoas todas da música brasileira daquele momento. Isso era a década de 60, eu estou falando da década de 60. Comecei a conhecer todos. E, havia reuniões interessantes nas casas das pessoas, coisa de que eu sinto muita falta hoje. As pessoas não fazem mais isso. Naquela época, pelo menos três reuniões por semana, havia. Uma na casa do Tom, uma na casa do Francis Jaime, e outra na casa do Marcos Valle. Toda semana. E, a frequência, eram esses que eu falei, era Vinícius, era Rui Guerra, era Dori, Caymmi, Edu Lobo, a Nana, Elis, Milton. O Milton estava chegando naquele momento. Cada um cantava alguma coisa nova. Se imagina todos esses caras mostrando alguma coisa nova numa noite só. Saíam todos dali querendo fazer mais uma para a semana seguinte. Porque todo mundo queria fazer uma melhor do que a outra. Do que o outro. Foi a época mais rica de criação que eu vivi. Porque eu estava ali naquele meio também. E também fazendo. Não sei. Não sei. Não sei. Música 5,5 FM Coerência Cidadania e cultura na Programação A rádio que transmite informação O FMG Educativa, a estação Do conhecimento O FMG Educativa A estação do conhecimento Música Música E haja fé Para ser feliz Dessa identidade ninguém nunca Soube falar, ela ferve o corpo Estremece, a gente sobe Aonde a gente Essa gente sabe ser Feliz, o Eduardo Os MC's e o duelo ali A conviver Com a PM, o escárnio total E o olhar paternal da zona sul Se convir, faz tombar Mais que essas belas fachadas de belou Todo esse amor Tudo que é sólido Desfaz, desplanchar Do ar e vira pó E vira pó, e vira pó Desplanchar E vira pó, e vira pó Desfaz E vira pó, e vira pó E o vento leva e traz Tudo que é sólido Tudo que é sólido Desfaz, desplanchar Do ar E vira pó, e vira pó Desplanchar E vira pó, e vira pó Desfaz E vira pó, e vira pó E o vento leva e traz Participe da Terceira Feira de Ciências do Norte de Minas Ciência, tecnologia e cultura Além de mostra de trabalhos Apresentações culturais E lan house para navegar à vontade De 12 a 14 de novembro No Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro Agende sua visita até 11 de novembro Informações pelos telefones 31-3409-4427 e 38-2101-7745 Participe da Semana do Conhecimento UFMG 2014 Com o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social De 13 a 17 de outubro Mais informações, sique arroba prpq.ufmg.br Ou no site ufmg.br barra Semana do Conhecimento Vamos juntos construir uma sociedade cidadã Desenvolvida e sustentável Semana do Conhecimento UFMG 2014 Realização UFMG e UFMG Quer entrar no mundo da China? A língua chinesa é um dos idiomas mais falados do mundo O Instituto Confúcio traz para você uma incrível experiência linguística e cultural Alavanque sua carreira profissional Expanda seus horizontes culturais E se destaque no mercado de trabalho Cursos presenciais e semipresenciais Bolsa de Estudo para a China Workshops Culturais Exame de Proficiência da Língua Chinesa HSK Conheça o Instituto Confúcio em www.institutoconfúcio.fmg.br www.letras.fmg.br barra Cenex Agarre esta chance de aprender O que faz ser eterno um bom sala É a beleza que tem seu lamento Eu me lembro de uma noite Que eu estava mostrando com Dori O Evangelho Uma música que eu tenho com ele Chamada Evangelho Que foi a primeira música que eu fiz com ele O Francis estava mostrando Uma música dele com Vinícius Que eu não lembro qual era o nome Um samba meio, quase samba canção O Edu estava mostrando Uma música que depois foi para um festival Se não me engano era Alguma coisa da peça do Guarnieri De Marta Saré Daí chegou o Tom E o Tom começou a mostrar Águas de Março Aí parou todo mundo E era assim As coisas aconteciam dessa forma Nessa época Daí Essa obra que hoje tem A música brasileira Que encantou o mundo inteiro Foi A partir desse momento É claro Que lá atrás Teve os Os compositores que iniciaram Tudo isso Que foram nossos mestres Ari Barroso Jaquinha de Abreu Que levaram a música Para o mundo Mas era encantador Esse tempo Eu cresci ali Compondo ali Naquele momento Com essas pessoas Então nenhum Era ídolo meu Eu cresci com eles E foi minha grande vantagem Porque eu passei a fazer Parcerias Importantes Parcerias que eu Que eu tenho até hoje Né? Com os que ainda vivem Que me dão um grande prazer Porque eu não tive esse Essa distância Do Do Tiet Do ídolo Eu tava ali Cresci ali junto Graças Ao Bader Em ter me levado Pra conhecer tudo isso Eu entrava em boate Naquela época Com 15 anos Ficava na cozinha Assim, né? Na porta da cozinha Qualquer coisa A gente já Fugia pelo canto Né? Porque havia fiscalização Mas eu vi Eu vi um show Uma vez Numa boate Chamada Boate Zum Zum Que deve ser Um quinto Dessa casa aqui Era pequenininha Era do Paulinho Soledade Que era um grande compositor Dono dessa boate Um show Que me marcou a vida Pra toda a vida Pra todo o sempre Baden e Elis Regina Violão e voz Com um trio de percussão Baden mostrando os afro-sambas Cantados por ela Numa boate Isso acontecia E você ali Vindo isso Eu ali Vindo isso Foi quando eu conheci Elis Que ficou minha grande amiga E depois Minha grande intérprete Né? É O primeiro parceiro Então foi o João João O Do João Já foi direto Pro Baden Foi seu segundo parceiro É Eu tive muita sorte Na vida também Eu tive estrela Eu estava nos lugares Certos Nas horas certas Levados por Por uma mão divina Qualquer O Baden foi meu Segundo parceiro Como que você Enxerga assim A A A A A trajetória do Baden E a coisa que você fez com ele Dentro da obra Que ele Que ele tem Olha Eu acho Isso é coisa de maluco Um sujeito como o Baden Trocar Como ele fez O Vinícius Que era o maior nome Da música brasileira Por mim Que era um menino Que estava começando Ele fez isso Isso Me valeu até Para o resto da vida Quando eu vejo Meninos novos Compondo Querendo me mostrar coisas Eu faço a mesma coisa Eu dou a mesma atenção Que o Baden me deu Fiz isso a minha vida inteira Porque achei isso Uma coisa absurda Estranha Uma pessoa não ter pensado Em nada A não ser na música Naquele momento Né Eu tinha 16 anos Quando fiz minha primeira parceria Com o Baden Vinícius tinha 52 anos É uma diferença brutal E depois que eu comecei a fazer Vinícius até Eu tive até um problema com ele De ciúmes Ele teve ciúmes Quando eu comecei a fazer Foi uma atrás da outra Foi uma safra E que emendou Em uma segunda safra Em seguida E foi assim A gente compôs Eu tenho com o Baden Mais ou menos Umas 100 músicas Compostas Mais do que ele tem Com o Vinícius Vinícius Foi curioso A gente acabou Em um determinado momento O Baden Chegou pra mim E disse assim Tá na hora De a gente fazer Alguma coisa juntos Eu voltava com ele E não pensava nisso Eu não tava nesse Não tava nesse limite aí Eu tava bem pra baixo E quando ele falou aquilo Me deu um susto Um rio Um receio Ele tá falando sério Ele tava falando sério Eu não me sentia preparado ainda Pra isso E aí ele me deixou Uma melodia Pra fazer uma letra Me contou uma história Eu fui pra casa Gravei Num gravadorzinho Um cassete E fui tentar escrever Em cima E fiz Mas não fiz como devia Eu acho que Eu fiquei com medo E as coisas não aconteceram Naturalmente Voltei com aquela letra Pra ele Mostrei Ele ficou empolgado Saiu Saímos pela rua Mostrando as pessoas Primeiro Em botiquim Ele muito empolgado E eu não Aí eu voltei Peguei aquela letra Voltei pra casa Arrasguei Joguei fora E comecei tudo de novo Aí fiz Aqui Até hoje Permanece E foi o Lapinha Foi o primeiro samba Que eu fiz com ele Eu tinha 16 anos de idade Quando eu morri Me interi na Lapinha Calçado Calçado Colote Palito Almofadia Foi esse samba Então quer dizer Que esse samba Já tinha sido outro Antes Já tinha sido outro Antes Eu rasguei Joguei fora Fui Mostrei a ele E senti Que ele próprio Achou A mesma coisa Que eu tinha achado Talvez ele não Tivesse querido Me dizer Naquele momento Pra não cortar O meu barato Saímos dali No dia que eu mostrei A letra pra ele Ele morava Na Barra da Tijuca Ele disse Vamos lá pro Veloso Pra mostrar Pro pessoal do Veloso Veloso É um bar Em Ipanema Que hoje Chama-se Garota de Ipanema Que foi o tal bar Onde Tom e Vinícius Sentaram e viram A menina passar E fizeram Garota de Ipanema O bar virou Garota de Ipanema Tem até um samba Chamado Samba do Veloso Do Badem do Vinícius Que é um samba Conhecido Famoso Ah Bem melhor Seria poder Viver em paz Lembra desse samba? Samba do Veloso Era esse bar Saímos Fomos pra Ipanema Mostrar o samba Que lá as pessoas Se reuniam Pra tomar um chupo E um uísque E bater papo E naquela época Podia-se Pegar um violão E tocar Num botequim Hoje não pode mais Também Né? E O Badem chegou Tirou o violão Da capa E estavam sentados Vinícius Tom Carlinhos Lira O Candinho Candinho era um compositor Daquela época Que era casado Com a Silvinha Telles Cunhado do Mário Telles Tal parceiro do Badem Candinho Que foi parceiro Do Lula Freire Na época da Bossa Nova Grande compositor Tá vivo ainda E ninguém mais Falou nunca dele Tava ele lá Tavam todos ali Eu muito sem graça Muito envergonhado O Badem pegou o violão Começou a cantar Eu comecei a cantar Junto com ele Na terceira vez Que a gente cantou A mesa já tava cantando junto Todo mundo Aí o Vinícius se levantou As pessoas pensaram Que ele tivesse se levantado Pra ir ao banheiro Se levantou e sumiu Não voltou mais Eu fiquei muito É Amargurado com aquilo Foi um Pra um menino de 16 anos Aquilo foi Um Chega pra lá De uma pessoa Que eu idolatrava Que eu adorava E aí o Tom Tentou me consolar São Paulinho Não liga não Vinícius morre De ciúme Dos parceiros dele Ele não é que ele Não tenha gostado Da música não Foi ciúme puro Depois você Depois você vai entender Isso aí Aí acabou A história Sai A partir daquele momento Vinícius Sem saber Pela segunda vez Me estimulou Raiva também Agora eu vou fazer Pra valer E perdi o medo E nunca mais tive medo nenhum De nada De disputa de ninguém Ele perdeu o parceiro Mas ficamos amigos No final da vida Muito Mas muito E ele começou A dizer Que eu era o filho Que ele queria ter tido E não teve E ele escreveu isso Num cartão Numa foto Que nós tiramos juntos Que eu guardei Que eu guardei Com maior carinho Obviamente E botei Desse cartão No meu livro Histórias das minhas canções Um dos meus livros Onde eu conto as histórias De muitas canções Dessas que eu fiz E tem esse cartão lá Com a letrinha dele Dizendo isso Ficamos amigos De ele ir pra minha casa E eu pra dele Passar tardes Conversando Tomando uísque Trocando ideias Ele quando fazia Uma melodia Porque eu adorava Quando ele fazia Música Melodia Sozinho Sem parceiro E ele era Crack nisso Fez muitas Maravilhosas Né Medo de Amar Serenata Do Adeus Valsa de Euridice Que é um clássico Do violão brasileiro Então ele quando fazia Me ligava Diz Paulinho vem cá Acabei de fazer Uma música nova Com quem? Não sozinho Vem ver Eu ia pra lá Passávamos a tarde Juntos Então aquela Aquele entreveiro Daquele momento Virou Uma amizade eterna Depois Você Diria Que o Vinícius Foi uma certa influência Pra você No começo Muito Nesse início No início Completamente A gente sempre Se espelha em alguém Quando começa Vinícius era o cara Vinícius era o cara Eu Comecei a rabiscar As minhas letras Entendendo A maneira como ele fazia A malandragem Eu comecei a entender A malandragem De fazer uma letra de música Vendo o que ele fazia Porque tem uns truques Tem umas artimanhas Tem umas filadas Em que a gente cai Tem que sair Tem umas Umas tarimbas Que a gente vai Aprendendo com o tempo Praticando Não é só Você só entende praticando Não dá pra dar dica É só olhando É só sentindo Vendo o que o outro Tá fazendo Às vezes Vendo o que você próprio Tá fazendo Você aprende com você próprio Então eu fui assim Fui me desenvolvendo assim Mas No início de tudo Vinícius Com certeza Foi o meu pontapé inicial Como letrista Essa é a rádio FMG Educativa Se liga 104,5 FM É a frequência Que está em sintonia Com a população Sintonize já 104,5 FM Coerência Cidadania E cultura Na programação A rádio que transmite Informação O FMG Educativa A estação do conhecimento 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto